Meus amigos e amigas, eu quero lhes convidar pra um encontro especial que logo acontecerá. Pra professores e professoras de escola dominical ou pra quem gosta de ensinar sobre o Pai Celestial. Do dia 15 a 17, a gente se encontra lá. Nós temos muito conhecimento que precisa compartilhar. Vai ser lá no Isabela, que ele vai acontecer. Tem oficina e minicurso, você pode escolher. Vai ter noite de cordel, pregação e cantoria. Estaremos juntos e juntas com fé e sabedoria. Não perca tempo e se inscreva. Você não pode esquecer. É tecendo conhecimento que este mundo vai crescer.